O cabelo tá bom? Não tá com fio saindo pra cima? Não. Ok. Vocês que abraçam árvores, vocês que conversam com as plantas do jardim, eu entendo vocês, mas tem gente que acha que a gente é meio louco. Vocês já imaginaram ter os benefícios do exercício físico em uma pílula? A natureza é extremamente bonita, mas ela também é extremamente caótica. Eu sou uma psicopata. E eu tenho moas e más notícias pra dar. Imagine então que o seu organismo é uma casa, onde há somente duas janelas, que são os nossos olhos. Olá! Eu tenho algo aqui na minha mão extremamente importante. Você consegue ver? Consegue visualizar o que eu tenho aqui? A ciência é algo meio tabu. É algo que as pessoas não têm tão próximas a ela. É algo que, nossa, as pessoas fazem mestrado, doutorado. Os cientistas, eles tendem a ficar na mesma caixinha, né, sempre falar a mesma língua pra um público homogêneo. A gente vai defender uma tese, uma dissertação, então a gente até fala em algumas palestras, mas nunca é um público assim tão amplo e nunca nada que visa ter um alcance pro grande público. O FameLab surgiu pra aproximar isso, mostrar pros cientistas que é importante levar a ciência pro público e mostrar pro público que a ciência é acessível pra todo mundo. Vamos lá. Inspira! Tudo, aparentemente tudo e basicamente tudo é determinado por proteínas. E aí você pode até me perguntar... Uma maneira de divulgar ciência contando histórias. Cada vídeo que você assiste, você aprende um conceito novo em 3 minutos que você pode ir repassando pra outras pessoas, até numa roda de bar, enfim, pros seus amigos. Então, seja bem-vindo ao mundo do caos e sempre agradeça ao acaso. E eu acho que eu fiz rápido demais porque eu fiz uma mudança na apresentação. Foi em quanto tempo? É o maior inimigo ali, na verdade, é o próprio tempo, que são 3 minutos pra você explicar uma história completa. Hoje, cada dia a mais nós vemos pacientes demonstrando taxas de sobrevivência antes nunca vistas. Valia mais que 3 minutos pra não tá valendo, tem aquele cronômetro chato. 3 minutos você não pode, tipo, se perder no meio da apresentação. As próprias contrações musculares fazem os nossos músculos liberarem várias pequenas moléculas chamadas de miocinas. Treinei tantas vezes pra final que agora tá na minha cabeça ainda. Cada um colocou um pouco da sua personalidade, assim, na apresentação. Quem beber da minha água vai morrer. Mas quem ainda não bebeu, em algum momento vai sentir sede. Na hora, assim, ficou uma coisa mais... Dark. Mas aqui eu não vou conseguir. Era uma competição, mas ninguém tava competindo. Tava todo mundo feliz por estar fazendo. Parte de uma iniciativa de comunicação científica. As plantas também brigam, questão de vida ou morte. Podem liberar compostos tóxicos no solo. Que treta, né? O FameLab ajuda você a desenvolver características comunicativas. Então a gente falou de uma forma muito simples, descontraída e bem apaixonante, eu diria. Colocando humor ou usando comparações, metáforas, coisas que aproximassem a minha explicação do seu dia a dia. A gente teve masterclass com o Malcolm Love, que é um produtor da BBC. Então a gente aprendeu como responder uma entrevista, como se portar diante do público. Como utilizar a linguagem corporal, como falar de uma forma clara, mas ao mesmo tempo objetiva. Qualquer sociedade que quer perseverar e quer ter benefícios precisa investir em ciência, precisa ter aquilo como um rito, um costume. Trazer ciência mais pra TV, trazer imprensa pra perto de nós, tornar isso mais acessível. Não só pra popularizar a ciência, fora do meio acadêmico, mas também pra conseguir conversar com outros pesquisadores de áreas distintas. E ciência por ciência já é lindo por natureza. Eu sempre me vi muito como uma consumidora de divulgação científica, desde criança. Mas eu nunca tinha me visto como protagonista nesse cenário. Falar sobre ciência e atuar como embaixador de ciência. Mostrar pra sociedade, mostrar aquilo que você faz, que é relevante pra você, mas muitas das vezes aquilo não é relevante pras pessoas. Pessoas que não conheciam nada sobre o assunto e vieram falar, Pâmela, agora eu entendo o que você estuda. Depois da minha apresentação, ter pessoas que eu nunca vi na vida virem falar que minha apresentação foi boa, ou seja, eles entenderam e gostaram do que eu fiz, foi muito legal. Se eu tenho consciência de que eu posso me comunicar em três minutos, eu acho que eu tenho capacidade de me comunicar numa sala de aula. Eu tenho capacidade de dar palestra, eu tenho capacidade de mostrar essa ciência de maneira legal. Esse clique de exponha-se, né? Mostre o que você está fazendo, porque é interessante, é legal e as pessoas merecem saber o que a gente está fazendo. Falar sobre um assunto científico que eu adoro, pro público em geral, e depois a gente receber esse feedback das pessoas falando que acharam muito interessante e que gostaram muito do assunto, pra mim isso foi gratificante e foi uma coisa que mais marcou, assim. Fiquei bastante feliz em poder participar e muito feliz pela interação que eu tive com pessoas novas, pelo networking que eu criei, pelo curso que o Malcolm deu pra gente e por essa experiência de poder divulgar um pouco de ciência, que é basicamente o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto